E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribaslo HD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, então bora lá rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá reagir às melhores batalhas, rounds épicos do Batyvolta, bora lá rapaziada, espero que você entenda de verdade, o YouTube realmente mudou as regras, então todos os vídeos serão de reação aqui junto com vocês rapaziada, então bora lá reagir, agradeço cada um de vocês de coração pelo apoio e pelo carinho, só bora. Bora, bora. Eu acho que tem que tá vendo mano, a conjugação e o tempo tá zoado, meu parceiro, eu dou meu melhor, eu tô ligado que cê é fraco, eu mesmo que sou meu adversário, jeito do espelho que eu encaro, o único mano que já me deita na palavra, porque você é fraco e você trava, mano eu te deito na rima e na pancada. O que é o seu espelho que é seu maior adversário, você tá fudido pra caralho, porque vai ter de comprar outra, porque eu fui lá e quebrei no dia que não foi o meu trabalho de fazer aquela música maneira, acabei contigo aqui uma grande brincadeira, olha só, você falou que eu copio o flow, que eu copio a rima, não, eu copio o flow, rima eu faço uma melhor. Não, cê não pensa melhor parceiro e eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático, eu sou feio e eu tô já vindo a trincheira, eu não mosquei com você o meu espelho LED plástico, por isso ele não quebra, porque se fosse de vidro eu tinha quebrado antes de você ir lá, e se eu tivesse conceitado o espelho e quando cê chegasse de novo ele ia quebrar. A hora de ver esse cara, porra, com essa cara aí que não faz nenhum sexo, porra, porque o seu espelho é de vidro, fala pra mim como é que cê vê seu reflexo, vai deixar, vai deixar? Espelho, porra, como é que não tem espelho de vidro, tem que ter de vidro, senão cê não vê o seu reflexo, burro pra caralho, caralho, tá fudido. Você que já tá fudido, você não é burro meu parceiro, cê é astuto, eu fico aqui compreendido, como que cê fez um filho, essa porra nasceu no susto? Independente, mas aqui não vai ter jutsu, vejo o beat como uma água e sigo no fluxo, essa aqui é a parada, seu otário, eu faço sua mente igual cachoeira, pois faço descer ao contrário. E parece o desenho do pica-pau, você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando uauuuu, vai apanhar na leite, não é navio, vai morrer na cachoeira, tubarão, cadê seu barril? Eu quero fazer uma rima bem mais legal, já que ele falou que eu caio e eles vão gritar uau, já que você falou do pica-pau, essa derrota pra mim é a primeira vez nessa indústria vital. Você é o Luiz, espalha lixo, sem maldade, eu sou magrão, por aí eu espalho, só improviso, isso é maldade, mano, você tem que vir buscar, na sua empresa vital, nunca fiz questão de trabalhar. Tá ligado? Eu não julgo, eu espalhei você por ali, aí eu fiz jus ao meu vulgo, você tá entendendo na humildade? O Luiz espalha lixo, mas o tubarão espalha verdades. Suas verdades é tudo verso momentâneo, vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo. E agora você já mostrou como que cê é vacilão, vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão. E isso não são argumentos, agora eu te valo que eu demonstro meus talentos. Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento, do magrão é replay, a minha é melhores momentos. Melhores momentos no YouTube, sem maldade, eu tô chamando, cadê o Dorto Rancho Cruts? Abassou. Tomou um pau na segunda-feira, pica pau, derrubou a árvore, tô gritando, madeira! Conhecimento, você já foi amassado no primeiro, segundo, é uma crescima em segundo tempo. Eu tô rimando alto, precisa a plateia pedir, se você pedir sangue eu vou arrancar todo o sangue desse MC. Uau, como é que desceu bem, rapaziada? Ele vai arrancar o meu sangue, demorou, só que nessa daqui no Vang, a sua rima foi caô. Pode arrancar meu sangue, seu animal, injeta na tua veia pra você rimar igual. F1, P1, 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 P4, P1, P1... Ai, opa! F1, P1, 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 P1... Vamos lá emfield! Quarães, 2, 1, 2, P1... 4, 1, 2, 3, 2, 1, 1... Eu seria idiota, de rimar igual o Breno's. Pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos! Uía! Amigo, sua cara é lavada. Você quer ser igual a mim, metade da minha caminhada! É metade da sua caminhada, cê falou até que a cara é lavada, eu vou deter Até porque minha rima não é besteira, tô ganhando de lavada sendo MC sujeira Calma a boca, você não é MC sujeira, você é MC decadente, tá na minha frente, cê tá no final da ladeira Você tá ligado que os moleque aqui é zica, meu verso é brasileiro, ele é sujeira Porque eu sou inspirado no flow do Murica Só que eu passo a rima que é boa é visada, eu tô no final da ladeira, pertinho da linha de chegada O Neo tá lá no começo, sabe por que eu vou te explicar, tô no começo, você passou, tô aplaudindo o seu segundo lugar Aplaudindo o segundo lugar, mas eu sou verdadeiro, é o ditado que é do brasileiro, os últimos sempre serão os primeiros Animal, na improvisada, se um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada Os últimos serão os primeiros, sem maldade é o proceder, eu vou ser o primeiro a te matar e vou ser o último a morrer A culpa que tá, eu sou cruel, não é do trocha, tese da coronel, mas venho na aldeia, te dê um coronel E mais em três, dois, um, e não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa Tá ligado, meu parceiro, que você fica nas costas Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa Manda punch, vai dar sim, mas contra mim, te falta força Com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P. E o pé do vento da norte, é pronto pra te bater Zona norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com sorte Você vai conhecer o canino do monstro da zona norte 3, 2, 1, 2, R.A.P. Calma, 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 calma Da zona norte, você sabe, eu também vim, mas calma Porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota Ai, eu sou o prado, eu sou o monstrão Você pra mim é o raão, pitidão, 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 irmão do gato de bota Saloto, galera Mas calma aqui, rimando, agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima Mas sei que não, falou até do mu que faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando É claro que não é o suficiente Pode levantar nem 10 rano, malhando Mas sei, mas sei Tá ligado, nega, agora eu não tô bem Só que sem maldade, você não representa essa cultura Satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura Oh, mano Oh, mano Oh, mano Ah, cara Oh, 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 oh Campeão nacional, você é o MC Posse Eu sou a sua barreira Tense em 2012 Eu vou fazer história de novo só entonação a tática dele é essa vocês prestaram atenção aí ele foi marchando embora é o andar do Negrela quem não rima no ringue desfila na passarela batalha acirrada rapaziada agora 3, 3, 1 e vai Boa ele é a voz da faela não vira nem seu nome quer pula na garela imitando o Johnny enquanto a inspiração eu tô mais por solução quem nasceu pra ser negrela nunca vai ser negrão só é louco passou em da hora da hora Passou velho 1, 2, 3, 2, 1 e vai Pimenta no cu dos outros papo de federastia esse cara negrela e fala que é cria te espanquei na minha quebrada quando você foi em codia a pimenta no seu cu tá ardendo todo dia Pimenta no cu dos outros é refresco Céu louco da hora hein rapaziada da hora brabo Bora falar sobre as batalhas? Bora, bora, bora Então rapaziada é o seguinte, bora falar sobre a primeira batalha que foi Magrão vs Johnny Essa batalha aqui foi muito, muito engraçada rapaziada eu gostei muito de verdade Teve ali uma resposta ali absurda ali do Magrão na última rima pra mim o Magrão ganhou do Johnny Magrão ganhou do Tubarão Brenos ganhou do Neo Brenos ganhou do Prado E o Black Panther ganhou do Big Might rapaziada Então essa é a minha opinião, agradeço cada um de vocês pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou! E aí E aí E aí